Seja bem-vindo ao mundo marcial. Dominar as técnicas e movimentos das artes marciais exige dedicação e prática inteligente. Ao implementar estratégias apoiadas pela ciência, você pode acelerar seu progresso e alcançar o domínio mais rapidamente. Neste vídeo fornece métodos para otimizar o aprendizado de habilidades em artes marciais, com base nos principais insights da neurociência e da fisiologia. Siga essas dicas para aumentar suas habilidades e alcançar seus objetivos rapidamente. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Os Princípios Básicos do Desenvolvimento de Habilidades em Artes Marciais Antes de entrar em dicas de treinamento específicas, é útil detalhar os componentes essenciais do aprendizado de habilidades em artes marciais. Dois tipos principais de habilidades são relevantes. Habilidades de ciclo aberto Habilidades de ciclo aberto envolvem a execução de uma técnica e a espera de feedback sobre o resultado. Por exemplo, executar um chute circular e observar o quão alto você chutou e seu equilíbrio foi mantido. O feedback vem após a conclusão da ação. Habilidades de ciclo fechado Habilidades de ciclo fechado permitem ajuste em tempo real durante o movimento. Por exemplo, ao aprender uma nova sequência de cata, você pode monitorar continuamente as transições de postura e as posições dos membros, fazendo pequenas correções. O feedback vem durante a ação motora. Entender se uma técnica é um ciclo aberto ou fechado informará como você estrutura sua abordagem de treinamento. Os três pilares do domínio das artes marciais A aquisição bem-sucedida de habilidades em artes marciais depende da integração de três elementos principais, percepção sensorial, movimento e propriocepção. Percepção sensorial Isso se refere à absorção de pistas visuais, auditivas e outras pistas sensoriais relevantes. Você está observando a posição da sua mão. Ouvindo o tapa quando você bloqueia. Sentindo tensão nos músculos centrais. Concentrar ativamente seus sentidos é fundamental. Movimento O movimento envolve a execução real de técnicas com o corpo e os membros. Ao aprender novas habilidades, você ativará o controle consciente do cérebro para direcionar os movimentos desejados. Propriocepção A propriocepção envolve sentir a posição do seu corpo no espaço sem olhar. Dá-lhe consciência da localização e equilíbrio do seu membro. Habilidades proprioceptivas refinadas são vitais para as artes marciais. Ao otimizar essas três áreas, você pode maximizar seu desenvolvimento em qualquer estilo, seja MMA, judô, jiu-jitsu, taekwondo, muay thai, sanda, dentre outras artes marciais. Estratégias para acelerar o aprendizado de habilidades em artes marciais. Com uma compreensão dos principais elementos do treinamento, você pode se concentrar em aprimorar sua abordagem prática para obter ganhos eficientes de habilidades. Priorize o volume de alta repetição. Executar o máximo de repetições de qualidade em cada sessão de treino é fundamental. Mantenha foco e intenção completos em cada repetição. Evite distrações. O volume impulsiona mudanças neurais. Aceite os erros. Veja os erros como oportunidades, não como falhas. Os erros estimulam o sistema nervoso a fazer correções úteis e abrir a porta para o crescimento neuroplástico. Sem erros, seu cérebro não saberá o que precisa ser consertado. Permitir descanso mental pós-prática. Após um treinamento intensivo, dê à sua mente 5 a 10 minutos de tempo ocioso antes de iniciar outras tarefas. Esse descanso mental permite que seu cérebro reproduza e solidifique os padrões motores que você treinou. Pular esta fase pode dificultar a retenção. O sono é essencial. Dormir bastante e de alta qualidade dá ao seu cérebro mais uma chance de consolidar suas novas habilidades. O descanso sólido à noite reforça os ganhos obtidos durante a prática diurna. Faça do sono uma prioridade consistente. Direcione sua atenção estrategicamente. Quando estiver confortável com uma técnica, concentre sua atenção em um aspecto específico do movimento de cada repetição. Por exemplo, concentre-se apenas na rotação do quadril durante 10 chutes e depois na extensão do braço nas próximas 10 repetições. Esse foco estreito acelera o domínio. Use dicas de tempo. Dicas rítmicas, como metronomos, podem gerar ganhos, aumentando o número de repetições por minuto e envolvendo circuitos neurais exclusivos. Defina dicas um pouco mais rápidas do que seu ritmo atual para desafiar progressivamente sua velocidade. Incorpore visualização mental. Ensaiar visualmente a técnica perfeita em sua mente antes de dormir pode impulsionar a prática física. Visualize-se mentalmente executando a habilidade perfeitamente do início ao fim. Use a visualização para complementar o treinamento físico. Consistência e prática intensiva são essenciais. Continue com o processo com o tempo. Esses métodos irão iraizar habilidades em seu sistema nervoso, elaborando um cronograma ideal de treinamento em artes marciais. Para maximizar os resultados de suas sessões práticas, estruture cuidadosamente seu regime de treinamento. Aplique estas dicas. Treine em blocos focados. Dívida prática em blocos intensos e concentrados, que isolam habilidades específicas. Por exemplo, 30 minutos de joelhadas e cotoveladas, sem mudar para outras técnicas. Esta abordagem direcionada é mais eficaz. Faça pequenas pausas regulares. Inclua breves pausas de 1 a 2 minutos em seus blocos de prática mais amplos a cada 10 a 15 minutos. Essas pausas rápidas permitem a recuperação e ajudam a manter o foco máximo ao retomar. Programe dias de descanso adequados. Garanta pelo menos um dia de descanso completo entre sessões de treino pesado para permitir que seu corpo se recupere e que o sistema nervoso se adapte ao treino anterior. Priorize a prática de dormir. Faça do sono uma prioridade nos dias de treino, deitando-se 30 a 60 minutos mais cedo. O descanso sólido melhora o aprendizado e facilita a adaptação física e mental. Defina expectativas realistas. Lembre-se de que o verdadeiro domínio emerge de uma prática consistente que dura meses e anos. Espere ganhos graduais ao longo do tempo, não perfeição instantânea. Continue com o processo. Métodos de ponta para acelerar o aprendizado de habilidades em artes marciais, além das técnicas básicas, como prática concentrada e descanso suficiente. Exercícios de movimento ocular. Mover os olhos em uma ampla gama de movimentos pode melhorar instantaneamente a flexibilidade do corpo, uma vez que a visão e o movimento compartilham redes neurais. Tente olhar de um lado para o outro e para cima e para baixo antes de alongar. Isso engana seu cérebro para permitir maior mobilidade. Treinamento ultralento. Quando estiver confortável com uma técnica, pratique-a de maneira controlada e ultralenta para aguçar a forma e a consciência corporal. O foco aumentado e a propriocepção do treinamento lento enraizam ainda mais a execução adequada das habilidades. Aumente a variabilidade do treinamento. Varia a execução técnica, ferramentas de treinamento, distâncias de postura e outros parâmetros para desafiar a adaptação. Habilidades complementares de treinamento cruzado. Combinar práticas complementares como exercícios de boxe com trabalho de pés, yoga para controle do corpo e corrida para aumentar a velocidade aumenta as habilidades. Diversas atividades fortalecem diversas vias cerebrais, melhorando o crescimento geral. A integração de técnicas apoiadas pela ciência em seu treinamento de artes marciais melhorará rapidamente suas habilidades. Comprometa-se com uma prática focada e consciente. Abrace pequenas falhas como oportunidades. Permita que seu cérebro descanse e se adapte entre as sessões. Adote métodos de treinamento de ponta baseados na neurociência. Ganhos significativos aguardam aqueles que se apegam ao processo e confiam nos métodos. Você pode alcançar o domínio mais rápido do que jamais imaginou ser possível. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!